Olá pessoal, Jean Liberato aqui. Antes de iniciar o vídeo, gostaria de agradecer a você que já é inscrito em nosso canal e também pedir a você, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, assim você estará nos incentivando a trazer novos vídeos. Pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre o espaçamento ideal para você estar plantando o seu cacau. Vou estar mostrando aqui essa área de cacau. Muitos me perguntam se o espaçamento correto seria 4x4, 3x3, ou até mesmo aí menos do que 3x3. Vou mostrar essa área aqui, pessoal. Dá para vocês perceberem aí, não está um cacau aí muito fechado. É uma área que eu plantei aqui no espaçamento. É 3x3, 3 metros de pé a pé e 3 metros de carreira. Estou até satisfeito com esse espaçamento. Vocês podem observar o cacau, ele não fechou muito. Também tem aí a poda que a gente realiza aí todo ano. Isso aí é voga muito nesse espaçamento aí 3x3. Dá para vocês verem aí, a carreira está bem livre. O cacau está bem arejado. O espaçamento 4x4 depende. Se você tiver uma área bem grande, dá para você plantar. Mas como a minha área é pequena, eu preferi plantar ele aí no espaçamento de 3 metros, pé a pé e 3 metros de carreira. Para plantar aí uma quantidade um pouco maior. Vou andar aqui pelo meio da lavoura, mostrando para vocês. Vocês estão vendo aí. Dá para ver perfeitamente as carreiras. Até se você virar aí a câmera assim, dá para vocês verem aí as carreiras também. É não fecha tanto, fazendo aí igual eu falei. Mesmo que seja uma poda anual. Você fazendo aí uma poda anual. A sua lavoura não vai fechar tanto. E está aí. Vou mostrar aqui. Olha só essa espécie de cacau. Como estão. É bastante birrinhos. Olha que coisa linda. Resultado aí até satisfatório no espaçamento aí 3 por 3. E lembrando que aqui a gente está na cabruca. É embaixo da mata. O cacau aí em consórcio com a natureza. E dá para vocês perceberem aí. Aqui a lavoura está bem bonita. Bastante birros. Então é isso aí pessoal. É para quem perguntou aí. Você pode estar fazendo aí o plantio do cacau. Nesse espaçamento 3 por 3. Que você vai ficar satisfeito aí. Tanto com a produção. E o cacau ele não irá fechar muito. Ok? Olha só. Esse pé aqui que coisa linda. Bastante frutos. Bastante birrinhos. Bastante cacau. E é isso aí. Espero ter respondido aí. A pergunta dos amigos. Pode se plantar 3 por 3. Que funciona perfeitamente. Ok pessoal. Deixa seu like aí no vídeo. Mais uma vez eu te peço. Se inscreva em nosso canal. Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau tchau pessoal.